Hello, gente linda! Eu voltei com mais um Projeto Noiva pra vocês. No primeiro episódio a gente deu várias dicas pra quem tá começando os preparativos, algumas dicas práticas, pra que vocês realmente aproveitem cada dia, cada semana, dessa fase tão maravilhosa. Então, nesse episódio vocês vão ter mais dicas dos profissionais, da Cris Bordignon, que vai te dar dicas da organização, do Márcio, que vai falar um pouco sobre as inspirações, sobre ser estilista, da Ana Pegoraro, que arrasa nos sapatos. E a Lilian Sampaio, minha amiga querida, que não tá aqui só pra mostrar cabelo e maquiagem, sim, muitas dicas boas em relação à beleza pra essa fase noiva que é tão maravilhosa. Então, bora continuar o nosso Projeto Noiva. Convém dizer que as noivas ficam estressadíssimas, e esse estresse vai direto no cabelo, vai na pele, vai na unha. Então, assim, é legal saber ter os momentos de relaxamento, que aí você pode estar cuidando da pele, né? Pra poder chegar no momento e aí casar tudo, e aí dar melhor resultado na maquiagem. Bom, essa noiva é a maior noiva da... É a noiva que sabe o que quer, né? É aquela que já sabe o que... Que chega com tudo pronto, eu quero isso, eu quero aquilo. Firme, clássica, né? Uma noiva mais pra noite que a gente fez. Mesmo sendo clássica, usa um batom mais forte, sim. Um casamento 8 horas da noite, por que não um vermelho? Um cabelo bem clássico, né? As pessoas veem muito com natural, muito leve. E por que não o clássico? Tem que vir o clássico de uma maneira que case com a roupa de hoje, com a decoração da festa de hoje, né? E que fique glamurosa. Bom, os truques dessa maquiagem... Eu fiquei apaixonada. Eu fui fazer um curso de maquiagem e fiquei apaixonada por esse olho. E ele veio esfumado mais aberto no canto, e aí dá um pouco de luminosidade pra dentro. Eu acho que tem a ver com o glamour, tem a ver com o clássico. É isso que eu falo, são toques, né? Uma coisinha mais no olho, um pouco mais na boca, ou um cabelo, é o que faz a mulher forte, né? A mulher clássica, mas ela vem com força, essa mulher, né? Ela não é uma clássica romântica. Tem a clássica romântica, não. Essa é uma clássica poderosa. Eu fiz algumas viagens, pesquisas de tendência, e eu senti a necessidade que aqui não tem, no Brasil, de sapatos mais modernos pra noiva, algo mais atual. E realmente, algumas noivas vêm pedindo sandálias open boots, porque elas não encontram no mercado. Você vê em lojas de sapatos de noiva, só vê sandálias com frufrus, lacinhos, rendinhas. E hoje em dia, as pessoas buscam moda, buscam tendência. O sapato personalizado, a gente pode fazer tudo que sonha, pôr o sonho no papel, transformar em realidade. A gente pode fazer um escarpão mais moderno, uma open boot, um pipitu com um aço diferente, não só aqueles que tem no mercado, realmente. Sempre trazendo uma novidade, um cristal, uma pérola, que hoje em dia está super na moda. Justamente pras pessoas que têm um pé diferente, que têm problema em encontrar um calçado, que calce perfeitamente. Como o sapato é feito sob medida, então a gente não tem esse problema. A gente faz o sapato adequado para cada tipo de pé, que vai calçar perfeitamente no dia da noiva. A vista de festa e a vista de noiva, na hora de escolher, são outras mulheres, não é aquela. É uma outra. E a noiva, principalmente. A noiva, ela, quando, por mais moderninha, rock'n'roll, isso, aquilo, na hora ela cai no clássico. Até eu, que lido com um monstro de mulheres, eu fico olhando para ela, se ela não gosta disso, e ela, pá, é isso que você gosta? É isso que você sonhou a vida inteira? Ela falou, é. E não tem nada a ver com a pessoa, pelo menos com a aparência dela, naquele momento. Desse lado eu também acho bacana, porque é uma coisa temporal, né? Daqui a 20 anos, como eu fico com as fotos. E é tudo manual, é tudo feito com... E eu procuro muito no YouTube, em todo quanto é lugar, em revista, esses trabalhos manuais de tiazinhas, essas senhorinhas, que elas têm bastante coisa para ensinar, geralmente eu acho que às vezes é mal usado, porque a coisa é muito bonita. Tem coisas lindas que são usadas no plano de prato, achando desperdício. E eu acabo aproveitando para vestir de festa. As flores, tudo é feito à mão. Tem vestido que inteiro é feito à mão. Apesar de ser uma noiva clássica, mas tem uma pelo mais sexy. O vestido é todo cortado a fio. Ele já não é um vestido tão caretinho, embora tenha esse shape sereia. Tem aquela maxi flor no decote. Então ele é moderno, ele é atemporal, ele é sexy. Ele permite brincar. Ou usar com a maquiagem, ou usar com o cabelo, ou não, fazer uma coisa mais clássica. E nisso rola o equilíbrio, né? Tudo que funciona é coisa equilibrada. Então é equilibrado que funciona. Olha só quem está de volta, minha linda, maravilhosa de bando. Cris Bordinhon, minha super amiga, posso te chamar de madrinha também. Mó pra mim. E muitas de vocês conheceram a Cris no primeiro vídeo da série Projeto Noiva, que ela vai dar a cada vídeo dicas preciosas para você, noivinha, ou para você que ainda não é noivinha, mas que sonha em casar. Cris, pelos seus 12 anos de experiência com eventos, especialmente com as noivas, qual que é a segunda dica valiosa que você trouxe para o vídeo de hoje? A dica, então, qual é? Vamos pensar no budget, qual é esse investimento que vai realizar esse sonho, esse dia tão especial, né? É aquela pergunta reticente, mas e aí? Como vai ser? Como vai ser? Como vai ser, né? Em tamanho. Como vai ser o seu casamento? Você fica... Tá. É, lembra da lista, né? É, a lista que a gente fez no último vídeo. Dá uma olhadinha. Quantas pessoas tem lá? Dá pra gente trabalhar com esse número? O que que acontece? Esse investimento também, às vezes elas ficam um pouco em dúvidas, os noivos no geral. Será que vai dar esse número de pessoas encaixar dentro do que a gente pode? O interessante é vocês visitarem espaços de eventos onde vocês ou almejam, gostariam que fossem porque já viram, ou porque já foram em alguma festa. Vão visitar, vão conhecer quantas pessoas cabem, é importante, tá? Saber no local. Acomodação de mesa e cadeira, pra todos possam sentar, né? Bonitinho. Isso é um ponto importante, ver se cabe aquele número de pessoas da lista. Pra poder considerar ou não o local. O local. Aí vê o orçamento, faz uns três orçamentos de espaços, né? Pra você poder ver se tá dentro de acordo com a tua realidade, né? Sim. A tradição é o quê? Que todo mundo acho que já sabe. É o pai da noiva, cá com o casamento. Mas, eu sou o exemplo de que isso não é possível, né? O meu pai, ele virou um anjinho quando eu tinha nove anos. Então, por exemplo, eu e o Crica, a gente não tem ajuda da... Aliás, ajuda a gente tem da família, mas ajuda de contato, de vai, de ver, de organiza. Ajuda financeira, porque existem vários tipos de ajuda e seria completamente rude da minha parte falar que eu não tenho ajuda. A gente tem muita ajuda. Imagina a minha sogra e meu sogro tão lá na Dinamarca, rodando tudo pra fazer o casamento acontecer. Mas, financeiramente, o investimento é nosso. Então, na verdade, assim, o primeiro momento é ver, realmente, você vai ter essa ajuda financeira, se vai ser possível, se os pais vão poder participar. Não precisa, de repente, ser o integral, principalmente o pai da noiva, né? Hoje em dia, os noivos mesmo estão tomando a frente e, no caso, assim, com essa ajuda, ah, quanto que a gente vai poder trabalhar? Aí sim, fazer os orçamentos de cada item, tem de cada setor, de tudo que pode envolver um casamento, a festa, a decoração, o buffet, tudo, né? E nesses orçamentos, você vai poder escolher aquele que adapte, que você gosta e que adapte ao seu orçamento. É importante a sua organização financeira pra vocês não se perderem também, né? E uma coisa que eu fiz com o Crica, falando em organização financeira, a gente ficou noivos há dois anos, né? Dois anos antes de casar. Então, a gente pôs uma meta. Em um ano, a gente teria que ter jantado tanto, em dois anos teria que ter jantado tanto, porque, por exemplo, lá na Dinamarca, não é que nem aqui que a gente passa no cartão de crédito, imagina que seja assim, eu não sei quantos cheques, não, lá é tudo à vista, gente. E eu acho que isso ajudou, porque daí não pesa. E a gente não vai ficar lá na loja de mel pensando nas contas que vão chegar. É claro que, se a sua possibilidade for realmente parcelar pra depois, tudo bem, mas se for possível já começar antes fazendo uma vaquinha, a vaquinha da noiva, e do noivo, eu acho super legal, porque é mais uma questão que te deixa leve, como você sempre fala. Que essas dicas te ajudem demais, e até pra sua vida, a questão da organização, de ter meta, de ter foco, eu acho que não é só no casamento não, a gente tira muitas lições dessa fase que leva pra vida toda, né? Perfeito. E você é um exemplo pra mim. Ah, minha lindeza. Obrigada por estar aqui mais uma vez, e obrigada a vocês que estão aí, avaliem o vídeo, passem no blog para ver o editorial com as fotos lindezas, e todos os detalhes e mais inspirações pra vocês. Beijo no coração, e até o próximo.